Dá uma olhada nesta arte, pessoal. Eu já estou aqui preparando tudo, tudo sobre o Mundial do Catar 2022. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, para começar, eu vou produzir 32 vídeos sobre cada uma das 32 seleções, apresentando um pouco os países também e as seleções para você, inscrito aqui do Nerd Rubro Negro Esporte. Esta que você está vendo agora é a capa, que vai ser a capa do vídeo da seleção de Portugal, tá, galera? As capas desta série que eu vou produzir serão nesse estilo, tá, galera? Iguais, tá? A única diferença é que a cada seleção eu vou mudando o logo e mudando o jogador principal de cada uma delas, tá? Mas você vai reconhecer muito bem quando você receber uma notificação de um vídeo qualquer falando do futebol, quando for aqui do Nerd Rubro Negro, porque vamos entregar muita qualidade, tá? Os campeonatos estão acabando, né? Série A e Série B, mas vem aí a Copa do Mundo e aqui, ó, não para. Além desses 32 vídeos que eu vou começar a produzir a partir desta semana, teremos também vídeos diários, mais de um, lógico, né, sobre a Copa do Mundo no momento que ela começar, tá? Vamos com tudo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho